Olha aí, tá pintando mais uma loja nova pra você no Shop Tour, é a Cobernit Móveis e Decorações. Bom, eles eram especializados em produtos da Eternit, distribuidores há 20 anos já. E entraram no ramo de móveis mais ou menos há 3 anos. E eles vendem todo tipo de móveis aqui, você pode dar uma olhadinha aí. A loja é muito grande, tem uma variedade grande em móveis. Você tem aí conjuntos estofados, dormitórios, salas de jantar, poltronas decorativas, hacks. E eles estão fazendo uma promoção, tudo em duas vezes, sem juros. Ou então, em 3 vezes e até 9 vezes financiado, gente. Tem preço especial pra você, você tá vendo aí, tem cozinhas também planejadas. Eu vou mostrar aqui alguns preços, tô com o Neves, que é o gerente aqui da Cobernit. Nós vamos passar o preço desse conjunto estofado em setim. Detalhe em móguino, o conjunto de 3 e 2 lugares vai sair por quanto? 102 vezes de R$ 139. Dois pagamentos de R$ 139 sem juros, o preço já está muito bom. E ficou mais fácil você pagar em duas vezes. Rack pra você colocar TV, som e vídeo. Tem a portinha em vidro. Esse rack vai sair por quanto? Duas vezes de R$ 85. Dois de R$ 85, gente. O preço tá muito bom, o rack em móguino. E você vai encontrar aqui também cozinhas planejadas. Você pode colocar aí uma cozinha como essa em cerejeira na sua casa. Todinha, como tá aí com o balcão, inclusive completa, vai ser por quanto? Duas vezes de R$ 99. Dois pagamentos de R$ 99. É um preço que tá muito bom. Cozinha em cerejeira. E você tem aqui variedade também, tem cozinhas em aço, cozinha em móguino, preço bom, mesas também avulsas. A loja é grande, dá pra você fazer o seu negócio. Venha falar com o gerente. Faz em 3 vezes ou até 9 vezes financiadas. Até 9 vezes financiadas. Segundo chequinho pra uns dias também da entrada. Ah, é só conversar. O pessoal aqui faz bom negócio pra você. Tenho certeza que você gostou. Então venha conferir de perto a Cobernite Móveis e Decorações. Promoção até a próxima sexta ou final do estoque. De segunda a sábado, das 8h30 às 18h30. E domingo, das 9h até às 17h. No Calçadão de Osasco, na rua Antônio Agu, 515, telefone 705-1619. E na Avenida dos Autonomistas, o número 2543. Aqui é a Cobernite. Aproveite você também. Aproveite você também.